Vai, 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 bagunça o tio aí, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá arrebentando Vai, 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 desconta tudo que ele fez em vocês aí Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Gabriela. Cuecão no tio Sérgio, cuecão, cuecão no tio Sérgio. Puxa a cueca. Cuecão, cuecão, cuecão. Cuecão, 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 cuecão. Vai rasgar a boca dele. Vai rasgar a boca dele. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Vamos salvar ele, vamos salvar o Sérgio. Salva ele, salva ele, salva ele. Ele parou, ele tá cansado. E aí, e aí? O que vocês fizeram com o tio Sérgio? Acabaram com ele, né? É, eu falo, ele tá cansado. Vai falar tchau, cocô. É, eu falo. Você vai.